Salve rapaziada, bora começar essa temporada com tudo, compre cões com o Gusta Cões, compra 100% segura com vários métodos de pagamento e pra você que tirou aquele jogador insano e quer vender as suas cões, não perde tempo, chama o Gusta no primeiro link da descrição E isso é o seu rapaziada, então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, começando mais um vídeo e mais um episódio do nosso rumo à glória Falta pouquinho tempo pra gente chegar às 15 horas, não sei se vou cobrir o conteúdo hoje com vocês, talvez não venha muita coisa, é mais agitado na Black Friday mas é bem provável que eu mostre alguma coisa aqui no Rumo à Glória pra vocês Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos objetivos que a gente pegou bastante coisa importante e eu não abri pelo fato de não estar com vocês Eu gravei um review do Aubameyang, gravei alguns outros conteúdos pra vocês, então não foi aqui pro Rumo à Glória pra não ficar ainda o conteúdo repetido A gente já jogou alguns jogos da WL, na verdade foram 3, a gente tá 2 barra 1, a gente enfrentou um ProPlay aí Ué, o que que é isso? Não posso sair? A gente enfrentou um ProPlay aí, rapaziada, bem famoso, que ele foi bem tóxico com a gente Não vou nem fazer questão de falar quem foi aqui nesse vídeo e tal, para não criar polêmicas Vamos deixar baixo, ah Vitão, agora eu quero saber rapaz Agora eu quero saber, Vitão, você vai contar, não vou nada rapaz Beleza, acho que a gente já pegou tudo aqui, então a gente acabou perdendo pra ele, beleza? Ele abriu 4x1 no placar e achou que tava tudo ganho, que tava tudo maneiro, que tava tudo legal Consegui empatar o jogo em 4x4, ele ganhou nos pênaltis, ganhou nos pênaltis da gente Mas a gente foi guerreiro, hein? Buscamos o game, foi difícil Cara com Gullet, Mbappé, Potem, a parada toda, meu amigo de um time maço A Hansen, aquela vermelhinha que vale 300 milhões, bravo, hein? Top, top Hum, peraí rapaziada, peraí, deixa eu voltar que tem uma coisa especial aqui que eu esqueci, hein? Que eu deixei passar Ah, rapaz, chegamos aqui rapaziada, no nível... Ui, é 28.3 rapaz, ou é o Projeto BAP? Uma outra coisa também que eu tenho que mostrar pra vocês, além disso tudo aqui que a gente pegou Na hora que tava fazendo o Albameyang, eu tive que fazer alguns Player Peaks de TOTW Pra poder mandar no elenco 82 dele, porque o elenco 82 precisava E olha só que a gente tirou, Ter Steg em 90 E a gente tirou também um Dybala e um Barella Vocês acreditam que eu fiz 4x esse Player Pick de IF E nas 4x veio o Verawal Aí a gente secou o nosso clube, não tenho mais carta overbaixo, não tenho mais 83 Isso de uma certa forma foi bom, porque a gente vai abrir um 20.83 e pode ser que venha muita carta repetida E uma coisa que é maluca, quando a gente tava querendo os informes pra fazer 10.83 Pra fazer não sei o que, os DMS da Black Friday, que apesar de IF Não vinha um informe de overall, então eu não tirei um, rapaziada, 87 pra cima Era só 86 pra baixo Numa sequência eu tirei Ter Steg, Dybala, Barella E o outro, o último que a gente fez, que foi o que a gente mandou Foi um Goretzka 86 Ele devia até ser bom, mas eu não tinha mais nada no clube pra poder mandar em DML Eu falei, ah, eu preciso mandar esse Goretzka aqui Não tive nem chance de testar, saber se ele era bom ou não A gente tá com esses 3 informes aqui Deixa eu ver, legais pra poder mandar no BAP Então, GGzada demais Fizemos aí esses melhorias, deu muito bom E agora vamos abrir os nossos packs aqui E depois da gente abrir tudo aqui, partiu WL, rapaziada Não tem muito o que fazer Vamos lá Goleiro do Houston, acho que é 85 lá 84, Campbell A gente vai ter muita coisa também pra poder farmar o BAP, hein, rapaziada A Yeezinha nesse evento radioativo aí, ela mandou algumas coisinhas legais que dá pra gente fazer Tem o login diário, que na verdade não é login diário agora, é uma outra coisa Você vai fazendo diariamente, que dá uns packs legais Nossa, 2,81 E aí a gente vai devagarinho Vamos devagar e sempre Já tem alguns criadores aí que já meteram dança Que já conseguiram finalizar o BAP Mas a gente vai devagar, rapaziada Eu não quero... Hum... Eu não quero tocar nas coisinhas agora, tá? Eu quero tentar o máximo possível levar Se der, eu vou até o último dia Quando tiver faltando uma hora pra terminar o BAP A gente gasta as coisinhas Mas eu vou esperar até o último segundo Pra gente poder fazer isso daí Quero usar o máximo de forragens A usar todo o recurso do jogo Que o jogo tem pra me oferecer Achei que era repetido Apesar da gente ter... Uh... Henry Apesar da gente ter tirado pouca coisa A gente ter tirado coisa ruim Tipo assim, coisa ruim entre aspas A gente tirou algumas forragens legais Um Kimmich e tal Um Modric ali e outro aqui A gente tirou pouca forragem em relação aos outros jogadores, rapaziada Se a gente parar pra pensar que a gente também fez ranking 4 e tal A gente tirou pouquíssima coisa Mas não tem problema não A gente tá bem na medida do possível Pelo menos na minha opinião Acho que a gente tá no caminho bom Vamos lá Pacote raro 81 mais Zagueiro É, agora o jogo não manda O Eriksen Quando ele tá especial o jogo não manda Kristen Sam 83 de overall Bora lá, rapaziada O pack que tá todo mundo esperando Que vem um walkoutzinho, rapaz É 20 28-3 Tá apertado, rapaziada Bom, bom, bom Bom, bom 8-8, 8-9 Eu vi que num V Especial já fiquei meio pá Uuuuua Esse pack veio legal Ó, nenhum repetido Que eu falei Maravilha Legal Maravilha Rapaziada Nenhum repetido Isso aqui é muito bom, rapaziada É uma sensação assim Que eu vou falar pra vocês Apesar de não ter vindo nenhum especial Eu gostei desse pack Achei que foi um pack bom Inclusive, eu acho que com o que a gente tem Juntando aqui A gente consegue montar já a base Pro 8-9 do BAP, hein Pro último 89 Eu já até fiz um esboço aqui, ó Já coloquei alguns jogadores e tal Só pra gente ver O que que a gente tem disponível Não é que eu vou mandar esses jogadores aqui não, viu, rapaziada Eu só botei só pra ver Olha aí, rapaziada A gente tem condições de fazer mais um, hein Tá na bita Tá na bita Com esse pack aí de 20-83 foi top Eu só não vou mandar, obviamente O Teres Tag Porque eu vou mandar ele no DME Que pede informe Porque ele custa muito mais do que uma carta 90 Não é isso? Olha lá Ele custa bem caro Talvez a gente pode até testar ele Usar, sei lá Nossa, ele passa de 100 mil E aí a gente pode utilizar ele Num DME que pede o informe Mas dependendo da situação Se for a única escolha Mas a gente tá muito bem, rapaziada Ó, não dá nem pra diminuir aqui Tá top demais Esse pack aqui ajudou muito Com isso, a gente consegue chegar Aos 2 milhões investidos no BAP Com mais 1 milhão que a gente tem A gente vai chegar quase Nossa Nossa A gente vai ficar muito bem Eu acho que a gente vai estar Uma premiação Do Foot Champions Pra chegar no BAP, rapaziada Se não vier nada pra gente farmar Então agora a gente tem que ir só em busca Do Teres Tag E só E talvez No decorrer do caminho Se a gente conseguir pegar um 8-8 A gente pode tirar a neve Que eu gosto dela Eu coloco ela de vez em quando Coloco o Lorente pra jogar de meio campo E coloco ela pra jogar de lateral Em alguns momentos do jogo ali Em específico O Saka, rapaziada Ele aumentou Ele era 90 de overall Agora ele é 91 Eu não vou usar ele Eu coloquei ele em alguns jogos Podem ver aqui Ele tem 15 jogos 2 gols e 1 assistência Ele não é maneiro, rapaziada Eu tentei Eu fiz de tudo Vitão Mas ele é muito bom Vitão Não sei o que, rapaziada Não rolou Ele não jogou bem Inclusive eu me arrependi Amargamente de ter mandado o Salah E não ele Eu poderia ter economizado em algumas outras cartas E fazer isso aqui mais facilmente Mas eu resolvi guardar ele Mas é uma boa Porque ele agora vale Cerca de 70 mil Eu acho Que é o preço de 1,91 E aí a gente manda ele aí Economiza Mandando alguns 8,7 Aqui e tal Vamos ver de qualquer Ah, inclusive o próprio Coquelão aumentou também Talvez eu tire ele daqui E coloque algum outro Caso a gente tire Então foi bem Esse PEC aqui 20,83 foi top Gostei demais E assim a gente vai conseguir fechar Aqui uma trinca bolada de 89 1 milhão, hein 1 milhão em forragem Sem gastar nada, rapaziada Depois vai ficar faltando aqui os 4, 88 E depois só os mais fraquinhos Esses aqui a gente fecha de letra É de boa fechar isso aqui GG demais Bora que bora Agora eu vou aguardar aqui As 15 horas Pra gente ver o que vai sair Talvez eu grave o hype pra vocês Se tiver gravado Vocês já vão ter visto aí no canal Mas se caso não Eu volto aqui com vocês E mostro o conteúdo que saiu aqui No próprio Rumo à Glória, tá bom? Meus lindos Chegou 15 horas aqui Eu dei uma olhada no conteúdo E acho que não tem nada demais Pra gente poder fazer um vídeo pro YouTube não Então vamos continuar aqui a nossa saga O nosso episódio Eu vou postar ele hoje ainda Pra vocês Saiu aqui o Screenia Eu já falo pra vocês Não vale muito a pena Ele tá mais ou menos ali No mesmo nível do Alba Mejang Em termos de importância Dentro de game O que produz Cada um na sua função Mas ele é um time 85, 86 E um pé de TOTW Eu achei muito, muito caro Apesar de ele ter um link maneiro E tal Tem um bom pace Aquilo que eu falo pra vocês Sobre a questão do peak Ele tem um peak alto Então ele alcança a rapaziada No pace Por mais que ele não tenha tanta aceleração Tem uma nossa defensiva top Porém 80 de combatividade Pra zagueiro não dá Meus lindos A gente passa muita dificuldade Com o nosso Blank E ele tem 84 Se eu não me engano 86 A gente passa dificuldade com o Blank Imagine Jogar com esse Screen A Eu acho que é um preço muito caro Realmente você pagar isso aqui nele É uma loucura Uma loucura Corre disso aqui Por mais que seja interessante Pra gente linkar o BAP depois Mas a gente já tem carta suficiente Eu acho Rapaziada Eu acho que ele vai chegar bem pra gente Temos aqui também O melhoria de criação de radioatividade Esse aqui é maneiro Isso aqui é mais ou menos Nos mods do último que saiu Melhoria de criação do Centuriões Se eu não me engano A gente faz 100 vezes Cada 10 vezes que você faz Você acaba ganhando Algumas premiações Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Melhoria de calendário aqui De advento Que é o login diário Só que agora tá com outro nome Mas exatamente a mesma coisa Você vem aqui Manda uma cartinha bronze E você recebe Um packzinho de 7,5 mais E também sobe Lá nas temporadas Saiu esse melhoria ouro diário aqui também Que você ganha 11 atletas ouro E você pode fazer 3 vezes Você manda um elenco bronze Elenco prata E você ganha aqui Jogadores pra você tá farmando E mandar lá no Melhoria de criação No desafio Saiu o desafio de radioatividade 1 Eu não sei se já tinha saído antes Ou se foi hoje que saiu Enfim, acho que não Deve ter saído antes já Deixa eu mostrar pra vocês Aqui nos objetivos Ó A gente tá quase chegando no próximo Hein Se pá A gente chega Será que a gente consegue chegar aqui Rapaziada Hum A gente vai Rapaziada A gente vai chegar Nos jogadores Que a gente precisa pro BAP Pra poder salvar A Neville E o Ter Stegen Aqui hein Eu tenho quase certeza Que a gente vai conseguir Nesse pack aqui A gente vai ter A premiação do squad A premiação do champs Juntando Eu acho que dá 2 mil pontos A gente vai ter Pera aí Isso daqui ó Vai ganhar 500 2500 XP Aí a gente tem Os semanais Que a gente vai concluir amanhã Vai ganhar 125 Depois de 250 Tem o semanal Que tem 300 e 300 O final do conjunto Vai ser 500 Então a gente vai ter Muito ponto hein Muito ponto mesmo Pra gente poder pegar E pode ser que a gente consiga Nesse final de semana ainda Pegar o XP suficiente Pra poder chegar Naquele objetivo lá hein Legal rapaziada A gente vai pegar mais um pack E vamos concluir Vai ser vapo Passar do DME89 Sem gastar nada hein Especialista em melhoria De criação de radioatividade Você vai ganhar aqui ó Fazendo 10 um player pick Depois um ouro prime pequeno Ouro raro Ouro prêmio de atletas 1080 284 O pacote de 50 583 1181 E depois 285 No final de tudo Você ganha um pacote de 100k Então muito legal Bacana que a EA mandou isso daí Obviamente que não ia mandar Em nenhum momento Player pick Essas coisas que veio na Black Friday Pra gente poder farmar Mas isso daí já ajuda Porque é um pack de 3 jogadores É melhor que o Melhoria ouro E tem a chance de a gente tirar alguma coisa Vamos fazer até alguns Já vamos secar até o clube Na verdade Vamos secar tudo Vamos mandar tudo lá Inclusive Eu não sei se vocês viram Mas agora É menos tempo pra fazer Acho que são 20 dias Pra fazer o 100 tá No Melhoria de Centuriões Acho que foram uns 30 dias Se eu não me engano Tomem cuidado aí Viu rapaziada Faça os Melhoria ouro diário lá Pra você receber tudo Pra você Mandar os seus Nossa Achei que era especial Pra você mandar Os bronze E os prata Que não serve pra nada A Sinclair E não esquece Faz todos os dias 383 e Los Cells Pra você poder pegar as recompensas E ajudar aí no projeto BAP E em algum outro projeto que você tenha Manda brasa aí Viu meus lindos E agora a gente vai fazer até alguns aqui E o bom desse DME aqui É que a qualidade é exatamente ouro Ou seja Você vem aqui Trianglinho Analógico direito Duas vezes pra esquerda Bota aqui ó Crescente Pet Start X L1 X E ó Manda os bonecos tudo Rapaziada Manda todo mundo Meta dança aí Não deixe nada passar Obviamente se você quiser fazer Esse melhoria aí O ruim é que A gente vai ficar mais um tempo aí Sem fazer Grandes confrontos Vai ficar um tempo sem fazer Vários DMEs aí Igual a gente ficou na época Dos centuriões Pra poder completar Mas é o jeito rapaziada A gente tem que tentar de alguma maneira Aqui farmando E é mais fácil farmar Fazendo esses DMEs Do que simplesmente ir lá E fazer grandes confrontos E tá Apesar de uma vez ou outra Ver uma cartinha negociável Ver um informe que vale uma grana E a gente até que tá com pouca coisa aqui Não estamos com muito não hein Meus lindos Acabei me empolgando aqui Fiz logo foi 11 11 DMezinhos ali E a gente já vai conseguir pegar aqui ó O especialista em criação Player Pick 83 Em 3 opções F Não foi ruim não vai Tá bom tá bom 85 tá bom Teve uma vez que eu abri um desse aqui Que veio 3 83 Então tá GG Bora lá Vamos abrir esses packzinhos aqui Vamos ver se tá bogadinho E eu só não mandei mais rapaziada Acho que daria pra gente fazer uns 15 Eu só não mandei mais Porque se vier repetido aqui A gente junta com os ouro Que a gente Quando a gente precisava de informe Pra poder fazer o 1083 Você não mandava né Eizinha Você não mandava né Você gosta de machucar o brasileiro O gringo você não gosta não Os gringos eu vejo Eu vi um gringo lá Rapaziada Que ele terminou o DME do BAP E depois ele tirou o BAP Trailblazers Eu acho que vocês devem ter visto também Viu Porque esse negócio aí é muito famoso Rodou o mundo isso aí E aí eu precisava de um informezinho Pra fazer um 1083 E você não mandava Caramba Tive que deixar um monte de DME desses Passar por causa disso E o outro a gente tirou o 85 Tá legal isso aqui Não tá ruim não E aí o que eu tava falando é Que se vier repetido aqui A gente junta com os que a gente tem e faz Porque se a gente limpar tudo Aí vier repetido A gente não vai ter pra poder fazer Porque aqui é só 3 cartas E eu acho rapaziada Que a conta é o seguinte Você tem que fazer 5 por dia Acho que eu já falei né Você faz 5 por dia São 55 cartas É isso? 55 você vai ter que fazer Você vai ter que gerar Diariamente Pra você fazer isso daqui Tá legal Tá legal Não tá ruim não 85 Ó A gente não tirou Nenhuma cartinha repetida Repetida ó Cartinha legal de evento Na Black Friday Aqui pelo menos já tiramos uma Num pack de 3 raro Tá legal Vamos fazer aqui um TOTW Rapaziada Vamos começar os trabalhos aqui Pacotinho Electro Prime aqui Legal Rapaziada Vamos Aí sim hein 8x8 Muito bom Já não vamos precisar mandar neve Já não vamos precisar Já vamos salvar Uma lateral especial Que eu gosto hein Já não vamos precisar mandar ela Muito bom Muito bom Maravilha Não Não recicla não Fica dando quick sell Recicla não É esse pack foi zoado Viu Mas só pelo que a gente já tirou Já tá legal Se bem que o walkout Não foi Walkout Foi especial Mas 85 Foi quase Quem que é mesmo? Ah Robert Sanchez Brasil Zagueira O Thiagão É o Thiagão Eu acho que eu não tenho ele hein Eu acho Primeiro player pick de hoje Feito aqui meus lindos Vamos ver se vai vir over alto Vamos ver Nesses últimos tempos aí É Só foi eu falar Mas 86 tá bom 86 tá top Acho que já dá pra gente fazer um DME daquele lá Mais baratinho do BAP Últimos 3 aqui Melhorias Será que vem um walkoutzinho aqui? Portugal May Uh Vamos Mais um walkout Rapaz Não recicla não Rapaziada Recicla não Ainda vê 8x4 aqui Maravilha Agora a gente não precisa nem mandar a PUP A gente manda o Bruno Que é inegociável E deixa a PUP inegociável Caso a gente precisa vender Fazer alguma coisa Maravilha Muito bom rapaziada LD do Bassa Quem que é? É a Torre Rond? Ela mesmo Eu acho que a gente tem hein Tem nada Maravilha Muito bom rapaziada Esses 10 primeiros aqui Foram tops Maravilha Saímos num lucro legal Pelo menos na minha opinião 8x4 Tiagão Pô rapaziada Eu queria muito que um dia fosse MC espanhol do Barcelona Ela Ela mesmo Melhor do mundo Duas vezes Campeã do mundo A brava E aqui é o seguinte rapaziada Eu acho que eu vou Mandar esse último aqui Só pra mandar o repetido lá E aí partiu WL Partiu WL Vamos fazer alguns joguinhos Que a gente precisa se adiantar Todo sábado é a mesma história Aí eu venho Jogo O FUT Champions A conexão tá horrorosa A gente não consegue jogar Aí chega no domingo Tem 15 bilhões de jogos Pra gente fazer Toda semana é isso Toda semana Sexta-feira a gente não consegue jogar Deixa pro sábado Aí no sábado não dá pra jogar Deixa pro domingo E no domingo a gente tá lá Capengano Já não aguenta mais Tomar gol de chapada do som Já não aguenta mais Tomar gol de chapada do salar Já não aguenta mais Ir lá É o Projeto BAP Rapaziada A gente tem que jogar O FUT Champions Projeto BAP Tá lá Maluca Projeto BAP Não tá se aguentando em pé Não tá aguentando mais Tomar chapada Não tá aguentando mais Gol vovó E tá lá É Projeto BAP Vamos ter que jogar O FUT Champions Aí vai lá jogar Joga e joga e joga Enfim Uai gente Eu tô fazendo isso aqui Pra mandar o repetido Não é pra ganhar mais repetido Não Iêizinha Meus lindos Eu tava aqui me preparando Pra poder entrar Troquei o uniforme do time Pá Daquele jeitão E aí apareceu uma mensagem assim Nossa Meu Deus Rapaziada Ginula E três homens da chapada Esse jogo aqui A gente perdeu Pode entregar pro cara já Porque O pau-tourou aqui Aí eu Pegando Botando o uniforme E tal Pá, pá, pá Eu recebi uma notícia O servidor Está cheio Você está sendo Redirecionado Para o menu Inicial Do game Então se a gente Tomar DC Já pode saber Viu Isso O que é que ela pode fazer? Vamos lá. 91 de controle de bola 89 de condução Cabeça fria Manter a bola perto dos pés ao conduzir correndo E pode proteger melhor a bola contra oponentes mais fortes Ainda bem que tá escrito aqui E aí E aí E aí E aí E aí Fizemos aqui os jogos diários de radioatividade no dia 2 Vamos pegar aqui 281, 282 E um pacote de atleta de radioatividade por empréstimo E a recompensa do dia 2 500 XP Que já foi computado ali Tamo com 16.425 Bora ver o que que vem nesse empréstimo aqui Nossa Tinha que ser o que a gente já tem Nem passei um benzemazinho pra gente brincar na copinha com ele Quando tiver no caso Zagueiro Erickson Ixi 282 282 Hum Esse aí é repetido Acho que eu não mandei ele em DME Eu ia até mandar No Player Pick de Informe Fizemos mais um DME de IF Aqui meus lindos Um não O DME 83 Pegamos esse packzinho aqui Vamos abrir Ver se vem alguma coisa Ai meu coração Meu coração rapaz Ai não faz isso comigo não Colomuane 4 queijos Fizemos o que vai ser Não faz isso comigo passo Fizemos o que vai ser Se não derrota Fizemos o que vai ser Você deve ser Pessoal Fizemos o que vai ser Fizemos o que vai ser . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, esse bicho aqui já veio hoje umas 300 vezes, hein? Ô, rapaziada, eu gostei desse pack aqui, viu? Sendo bem sincero pra vocês, foi um pack bom. Só veio 281, top demais. Vamos pegar esses dois aqui e vamos finalizar mais um... Ixi, peraí. Vai negociar, vamos usar o Braz Mendes pra finalizar mais um player pick de IF. Acho que a gente fez um nesse vídeo aqui e tiramos... Não lembro, hein? Já esqueci. Hum, nossa, esse aqui fez história o nosso time, hein, rapaziada? A gente jogou muitos jogos com ele no começo do jogo. 85, Saúl. Beleza. 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.